Bom pessoal, hoje vamos aqui limpar toda a admissão deste motor, o 1600 HDI, ou TDC. Precisamos de saber é que vamos ter que tirar esta tubagem, aqui a borboleta, para depois lavar à parte. Tirar aqui o coletor, que é toda esta peça preta. Vamos tirar a injeção porque vou precisar de fazer outra coisa, mas não é necessário. Para começar vamos tirar aqui então esta tampa. Tem este parafuso, aquele parafuso, este, este, aquele, aquele, este, e é só. Como sempre trabalhem a segurança e desligam então aqui o borne da bateria para maior segurança. Depois, os parafusos que disse são do tipo, usam a chave 8mm. Ainda não tiramos a tampa, podemos então agora tirar as fichas dos injetores. Parafusamos este, este e este parafuso. Retiramos então a instalação elétrica, chegamos toda a calha e cabelagem ali para o lado. De seguida podemos tirar então aqui esta bomba manual, que está presa aqui e aqui, e é só puxar para cima ali para o lado. Portanto, isto é só add click, com jeitinho, a ver se não se não para, chegar aqui para o lado. Com duas mãos de segurança. Tiramos aqui isto, que é só puxar. Isto é os tubos de gasol. Entrada, retorno, bomba e presa aqui. Desligamos o tubo de retorno, que está aqui no primeiro. E podemos já ter acesso a isto. Agora, é tirar então os parafusos que asseguram isto. São estes três. Este. Onde é que está o outro? E aquele ali. De seguida, temos que retirar os tubos de retorno de cada injetor. Portanto, recomendo deixar o tubo para um injetor. Portanto, este tubo passa para este, este fica aqui. Portanto, vamos retirar o tubo aqui, aqui e aqui. Ok? Depois, vamos tirar então os injetores que usam uma chave 14. Com a chave 14, temos aqui na porca então de cada injetor. Isto é o que alimenta, está com pressão. Óbvio, em funcionamento. Fazemos até a força no sentido de desapertar. E, a partir de agora, é tudo a mão. Este já está. E este também já está. Desaparafusamos e pegamos então nestes quatro ferros e dobramos. Isto é dobrável. O suficiente para afastar e sair este aparelho. De seguida, para tirar os injetores. Isto é preso por dois parafusos. Portanto, estes dois. Dois, dois. E usa uma chave. Sextavada. Como é que está? Aqui. De 8 milímetros. Ok? Eu já desapertei. Felizmente está tudo soltinho e não está ferrujando. Ok? Pronto. Assim. Podem ver. Isto é bastante maleável. Isto funciona ao par. Retiramos então isto dos injetores. E até agora todos os corvozinhos que tiramos são estes. Agora. Com o conjetinho. Para tirar esta tampa. E atenção. A junta ainda está embochada mas isto é para substituir. Temos aqui então o motor. Vamos ver. Agora com o conjetinho. Já se podia tirar os injetores. Mas vamos começar por tirar então este aparelho. Com o jeito. Vamos puxar. Para retirar os injetores. Aconselho. Colocar assim. Uma chave de fendas. Por aqui. Para levantar ligeiramente esta chapa. Até verem ali. Aquela parte amarela que é um O-ring. Depois. Com um lubrificante de uma marca conhecida. Aplicar ali. Uma boa. Uma boa quantidade. O mesmo ali. Aqui. E nos restantes. E deixar atuar. Passado alguns minutos. De ter aplicado da Luida 40. Em todas estas zonas. Aqui. E mais ou menos aqui. Atrás. Aqui. Pode haver. Há quatro. Há quatro zonas. Portanto. O coleitor é constituído por oito. Um bocáis. Depois este. E o que saia aqui. Que já tirei. Depois. Já estava-me a esquecer de que. Para retirar o tubo que está aqui. Basta desapertar os dois para os Torx. E chegar para o lado. Ok. Já me estava a esquecer. Já precisei de tirar. Depois. Com alguma pachorra. Tento levantar. O coleitor. Dependendo do estado do vosso. Este. Estava bem. Bem vedado. Outros podem ser um bocadinho mais temados. Agora. Com um jeitinho. Tentam afastar aqui a tubagem. Com duas mãos. E afastar. Assim. Nesta direcção. E aqui temos então. Um coleitor cá fora. Podem ver aqui o estado. Cada uma destas partes. Se me veem. Isto. Escrevi aqui um dedo grosso. E agora. Acaba aqui um dedo mininho. Está carregadinho de carvão. Aqui o injetor número um. Está então. Aliás. No cilindro número um. Está desta forma. E. Portanto. Vimos os quatro inferiores. Vamos ver estes aqui. Este. Incrivelmente. Está mais limpo. Depois este. Na cabeça do motor. Curiosamente. Aqui no terceiro. Eu já percebi o porquê. Porque este tinha aqui. Uma pequena fuga. Este injetor. Aqui no número dois. Isto está tão escuro que. Não foca não. Portanto. A bela da tecnologia limpa. Dos carros a gasóleo. Quem não quiser ter este trabalho. Pode simplesmente. Desaportar então. Um tubo metálico. Que se matar aqui. Que liga aqui. Nesta parte do coletor. E. Pode avaliar o estado. Neste caso. Este. Está desta forma. Ok. Agora. Para evitar danos maiores. Aconselho a tapar esta zona. Guardanopes. Etc. Ok. E como é que vais limpar isto tudo aqui. Não percam o próximo episódio. Que nós também não. Para limpar aquela peça por dentro. Aí sim. Vou usar o limpa-formes. Do Pingo Doce. Não. Este não é patrocinado pelo Pingo Doce. Então. Colocar então aqui. Por aqui. Por aqui. Deixar atuar. E por preferência. Lavar com água à pressão. Ok. Depois. Para voltar a montar isto. Vou precisar de todas as juntas. Que eu vou fazer o favor de colocar. Desreferências. Para comprar. Porque é preciso. Todas estas anilhas. A dos injetores. Que ainda falta tirar os injetores. Como vêem. Não é preciso. Mas eu vou tirar. Porque vou fazer outra coisa. Ficam já a saber então. Espero que tenham gostado. Obrigado.